MÚSICA 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 da categoria Master, vai, Bui. Bora, primeira vez. Última chance. Esse é a dupla, vai trabalhando, vale, Bui. Já desce o Chico Pequeno, que recebe a calda. O Jarnil desce, vai, dá dinheiro, já desce a dupla. É J.F., Rancho Itajá, Rio Grande do Norte. 40, 0, 8, vem, Xavi, ali, Xavi, pode vir, Xavi. Aí, Chico Pequeno é pra fazer, vale. Olha, Bui. Aí, Xavi, ali, desce a dupla, vai no Bui, Xavi, vai trabalhando, passa a volta, disputa final, tem que fazer, vale. Aí, atrás de pneu, Zé, Juazeiro, é o Ceará, Fernando, vai com ele a 44, tem que, Xavi, ali. É pra fazer, vale, Xavi. Valeu, Fui. Chico Pequeno autoriza, desce a dupla, vai em Chico Pequeno, descendo. Chico Pequeno, trabalhando, passa a volta, passa a ele. Pra lá, pra lá, pra lá. Aí, o Chico Pequeno vai trabalhando, que a desce a dupla, vai no Bui, que a desce no Cavaleiro. Chico Pequeno vai trabalhando, que a desce a dupla, vai em seu tiro, pega pra correr. Chico Pequeno, que a C.LH, da J.F., Lancha Itajá, Rio Grande do Norte, a 40, a 0,8, vem Chafiari. Chico Pequeno, escoque a volta da calda, passa a volta, Chico Pequeno, Cavaleiro. Aí, seu Chico Pequeno, descendo. Valeu, Fui. Chafiari. 44, volta, Chafi, valeu, que a desce ao Bui, com o Zeará. Chafiari, que acende a calda, Fernando, vai com ele. É tipo do Ceará, valeu, e atrás de pneu, Zé, Chafiari. 44, é Chafiari. Zero. Tchum. Tchum.